Música Provedor, Provedoria Direitos Humanos na Justiça considera decisão comando, penditele, neberreativa, ricas, polícia, nancia, nebemac, piquete e a momento calan acontece, José Bernardo Tarraã e a cela, detenção, polícia, município, dili, dinari, rua, ronores, rua, ramos injustiça para a família e o processo de investigação se dá o que remata. O processo de investigação implica em uma lá com a minha vida, nem a moça canec para a minha barata, para o público e nós para a família. Então, o processo, o forte medida disciplinar, isso é só o Itania, a gente, Sira, nebemac, pelo menos, a toda a crime, aquela crime, não é processo de investigação, mas eu vou atvalo, nebemac, Itabel Harreiro, não é negligência, não é aquela lei, não é a lei. Então, a medida disciplinar, o forte, tem que considerarmos o sentimento público em uma família, não é, não é, não é, não é, não é, nós الإmãs, nós temos uma tragédia para a minha vida. Então, isso nem medida, qualquer instituição nem medida, disciplinada, eu lio eu a tu, O reativo é que é implicado no processo de investigação e ainda não é necessário o público no meu sentimento e a família no meu sentimento. Antes de ex-comandante de polícia município dele, superintendente e chefe Henrique da Costa Hateteng, comando penitente suspende a polícia na ensina durante o lorão nem nulo, a foine se recontinua ativa em rica serviço, rodeia em processo de investigação com o Ministério Público. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.